Fala galera, você conheceu Diablo Imorto, caiu de paraquedas na franquia e não conhece nenhum outro jogo do mesmo estilo para jogar? Eu vou trazer para vocês aqui 5 jogos que eu considero os melhores desse estilo, tá? E eu vou trazer também 2 menções honrosas. Eu vou considerar também que o Diablo e o Path of Esai não precisam ser citados aqui, porque são realmente os melhores desse estilo de MMORPG Action, com essa visão isométrica, né? E esses dois jogos eu não preciso citar aqui, porque eu tenho certeza que a maioria da galera que joga esse estilo conhece. Mas se você não conhece, você chegou no Diablo Imorto de Paraquedas, vai lá conhecer Diablo e Path of Esai, que são realmente os melhores. Aqui eu vou citar alguns jogos que não são tão conhecidos da galera, e que são até mais baratos, digamos assim, né? De você comprar, e que você pode ter realmente grandes surpresas, porque são jogos bem diferentes, mas todos no mesmo estilo aí de MMORPG Action, com essa visão isométrica, que é essa visão superior. É uma visão de cima do personagem. O primeiro citado aqui como menção honrosa é o Titan Quest, que é um jogo lá de 2006, e ele é um jogo bem legal. Imagina que ele já tem quase 20 anos, então você vai olhar assim, ah, mas o jogo está datado, o gráfico é ruim. Cara, isso na época era muito, muito bom. E outra coisa, em 2016, a empresa lá que produziu o game, ela lançou uma versão de aniversário, comemorando os 10 anos. Melhorou o gráfico, melhorou a resolução, e esse jogo foi disponibilizado de graça para todo mundo que tinha comprado o Titan Quest original. Isso eu achei muito bacana da empresa, né? Então essa é a primeira menção honrosa aqui do nosso vídeo. A segunda menção honrosa é Darksiders Genesis, né? Essa franquia aí tão conhecida da galera, que teve dois jogos grandiosos aí no passado. Darksiders Genesis foi lançado em 2019, e infelizmente a empresa aí detentora do game, a THQ... THQ... Cheguei a HQ já aqui. THQ faliu, né? Então o Darksiders Genesis não é dessa empresa original, mas é uma franquia muito legal, onde você enfrenta aí o morte e o guerra, né? São dois irmãos aí que lutam contra as forças do mal no game. E é uma franquia bem legal, cara. Eu confesso que eu não joguei tanto Darksiders Genesis. Eu até cheguei a jogar um pouco aqui no Switch, tá? Mas eu não conheço tanto assim. Então ele vai ficar aí como uma menção honrosa, porque eu não tenho tanta propriedade para falar. Apesar de achar que o game é bem legal sim, e que merece estar aqui na nossa lista, né? O quinto lugar da nossa lista é Victor Vran, um game bem divertido. Joguei bastante ele no Switch. Cheguei até a jogar um pouco com minha esposa, coisa que não é o comum assim. E ele é um jogo datado, ele é de 2015, né? 2015. Ele não tem um gráfico tão legal assim, a jogabilidade é meio travada. Mas é um jogo divertido de jogar. E você tem aí algumas coisas que você pode fazer dentro do game, que é... Ele não tem uma classe específica. Você não escolhe um guerreiro, um mago ou um arqueiro. Você escolhe a arma que você quer jogar. E aí, dependendo da arma que você escolhe, as suas skills mudam, né? Você pode carregar duas armas na mão, então você pode alternar entre elas. E isso torna o jogo bem dinâmico. Porque se você está tendo dificuldade numa certa parte do mapa, você vai lá e muda a arma, ou pega uma arma melhor que a sua no chão. E você é obrigado a ir rodando essas armas, porque sempre vem armas muito melhores do que a sua. E aí, no final, obviamente, você vai escolher o que você quer jogar. Se é o machado, se é a espada, se é um sniper. Inclusive, tem uma arma bizarra, que é uma guitarra. Que você usa ela, dá umas palhetadas assim. E as ondas sonoras dão danos aí nos inimigos, né? É meio bizarro isso, mas enfim. É um jogo legal, mas é por isso que ele está aí no quinto lugar da nossa lista, né? O quarto lugar é As Incríveis Aventuras de Van Helsing, né? É um jogo aí de 2013, onde saiu a primeira versão. Em 2014 tivemos a segunda, em 2015 tivemos a terceira. E ainda em 2015 tivemos aí uma versão Final Cut, né? É um jogo bem divertido. Eu joguei bastante esse jogo no PC, eu tenho ali na minha Steam. E é um jogo que você tem diversas possibilidades aí de build dentro do game, né? É um jogo que não é tão datado assim. Mesmo ele sendo de 2015, se você comparar com o Victor Van, ele já é muito melhor, né? Você vê que tem uma melhoria gráfica aí, ele tem uma qualidade muito maior. E é por isso que ele está na nossa quarta posição. Ele é um jogo muito legal. Nos dois primeiros você basicamente joga com o Van Helsing, né? Que é o personagem principal. No terceiro eles começaram a trazer um monte de personagens diferentes. E isso foi bem divertido, porque você foge um pouco daquela obrigação de ter que jogar com o Van Helsing, né? Ainda que você possa escolher ele, obviamente, que ele é o personagem principal aí do jogo. A terceira posição do game, da nossa lista, melhor dizendo, é o Torchlight, cara. O Torchlight é uma franquia que eu gosto bastante. Eu já joguei as três versões do game. A versão terceira que eu estou trazendo para vocês aqui é de 2020. Mas a segunda é de 2012. E a primeira foi lá em 2009. Mesmo em 2009 ele já era um jogo muito bom. Mas em 2020 eles conseguiram aí trazer muita coisa legal. Inclusive um co-op aí, como vocês podem ver, que trouxe uma nova dinâmica para o game, né? Agora temos aí o Torchlight Infinity, que é uma versão aí que vai sair em 2022, 2023. Não sabemos exatamente quando vai sair, mas que não acho que vai ser tão legal assim, não. Ainda prefiro as versões anteriores, porque o Infinity não me agradou tanto. Mas ele é um jogo muito, muito bom e merece estar aqui na nossa terceira posição. A segunda colocada, o segundo colocado aqui da nossa lista, é Green Dawn. Green Dawn é um jogo excelente, cara. Ele é muito, muito bom mesmo. É um jogo que leva muito da dinâmica lá do Diablo 2. Ele é um jogo que, a visão dele é um pouco mais distante, como vocês podem ver. Então o nosso personagem ele fica bem menor. E isso é uma característica da franquia, né? É um jogo que não é tão caro assim, se eu não me engano ele custa 49 reais na Steam. E vira e mexe ele sai numa promoção aí bem baratinho, tá? É um jogo muito legal. Difícil de jogar, então não espere que você vai chegar lá e vai matar todo mundo. Porque se você bobear, você morre. Diferente do Diablo e Mortos, né? Que no começo é muito fácil. Mas é um jogo que tem muito dessa... da fonte do Diablo 2, né? E ele é bem divertido mesmo. É um dos melhores que eu já joguei. A qualidade é muito, muito boa. E não dá nem pra levar em conta que é uma empresa pequena. Que é uma empresa... Não vou nem dizer indie, né? Porque eles tem uma qualidade muito boa. Mas assim... Você jogando, você percebe que é uma qualidade muito legal. E que é um jogo que tem muito a oferecer pra você jogando, né? E no primeiro lugar eu trago Lost Ark. Que é um dos melhores aí recentes, né? Saiu em 2022 aqui pro Ocidente. É um jogo que ficou muito tempo na Coreia preso. A empresa não deixava ninguém jogar, a não ser os coreanos. Depois veio um server russo. Que aí você tinha aí como usar uns programas pra burlar o ping, né? Pra burlar o IP, melhor dizendo. E o ping era ruim, não dava pra jogar muito bem. Mas a galera aproveitou muito do server russo. E agora recentemente saiu uma versão pela Amazon no Ocidente. Onde você pode jogar Vistin. Esse é um jogo gratuito. Então você não precisa comprar. Você pode simplesmente ir lá e baixar, tá? É um jogo muito, muito bom. Tem muitas classes, muita coisa pra fazer. Mas, como todo jogo do estilo. Talvez o grind te irrite um pouquinho, né? Ele é aquele jogo que você vai ter um certo tipo de conteúdo. E no final você vai ficar meio que lutando ali pra pegar itens melhores. Apesar de que Lost Ark tem muita danja, muito conteúdo. Tem boss mundial. Tem muita coisa pra você fazer. Diferente, por exemplo, do Diablo 3 que não tinha lá no início, né? Então, assim, é um jogo excelente. Muito, muito legal. Eu peguei um vídeo aí de um cara coreano. Porque eu gostei da gameplay dele. Dá pra exemplificar bem como é que é o jogo. Mas o jogo já tá em inglês aí se você quiser jogar no servidor ocidental que é lá na Steam. Beleza? Esse é o nosso top 5. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a trazer vídeos assim, mais de informação. Uma coisa mais descontraída. Gameplay tá bem difícil de você conseguir engajamento. Então a gente vai continuar tendo gameplay. Mas sempre que possível eu faço um jogo assim. Onde eu trago a minha opinião. E eu trago, tipo, exemplos de jogos que eu gosto de jogar, né? Então, se você curtiu, deixa um like aí. Comenta o que você achou. E se você não concorda com a minha lista, deixa nos comentários também a sua lista de Action RPG isométrico. Eu não citei Diablo e Path of Usial porque eles seriam o primeiro e segundo, obviamente, com o Path of Usial em primeiro, né? Porque pra mim ainda é melhor do que Diablo. Tá bom? Essa é a minha opinião. Espero que vocês gostem. Se você concorda, deixa um like aí. Se você não concorda, diga o porquê você não tá concordando. E a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.